Shack City Shack City I'm coming home again Parabéns pela vitória, foste um dos melhores jogadores em campo 8 pontos, 8 saltos 4, 5 assistências O que achaste que o que fizeste? Bom ou o que podias ter feito ainda melhor? Foi bom, porque tive a minha equipe para estudar a estudar para marcar os pontos e fiz as assistências à força dele, então nada disso, era o jogo O que é que gostaste mais? Quando estavas a marcar aqueles passos nas transições rápidas ou as assistências que estavas a dar aos teus colegas? Assistências, claro Para as tuas felizes, é o que se promete No final do jogo, parecia que o pessoal do Caluso não estava a reagir muito bem ao vosso estilo de jogo ou ali algumas confusões O que é que aconteceu? Ficar dias entre atletas e isso Coisas normais Também numa fase final Não, é normal Já foste caminhão a passar, achas que pode dar para repetir? Jogámos em equipa como um oi acho que tudo é possível O que é que estás a achar do Unifica-Sanjoarense? O Unifica está a jogar bem O Sanjoarense está com falta de beijos Vamos ver agora o resto Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço